Sabe que tem um filme bom, um filme a gente chamado O Último Elvis, não sei se você já viu. É argentino. É muito bom esse filme, chama-se O Último Elvis. Não sei se você tem... Muito legal, né? Muito legal esse filme. Deixa eu te falar, você viu esse filme novo do Elvis, esse que tá em cartaz? Vi, vi, vi. O que você achou? Eu achei espetacular. É bom mesmo. Pode sair chorando, Emílio. Parece que saiu chorando o filme. Então, cara, então, o meu filho Dudu foi assistir e falou, pai, vai ver que é muito bom esse filme. Eu não, não... Ele é muito bom, mostra lados do Elvis que a gente pouco conhece, né, no público. Então, a gente tinha o envolvimento dele com os negros, né? Sim. Aqui, queriam cancelar o Elvis, porque ele era racista, né? E os negros saíram defendendo. Não, o Elvis pegou a música negra e levou para os brancos. Claro. Tanto que a primeira vez que ele tocou numa rádio, as pessoas ligavam na rádio para saber quem era o negro que estava cantando. E o cara, não, não é negro, é um loirinho e tal, né? Que Elvis era loiro. Exato, ele pintava o cabelo. Pintava, né? Ele era amigo do B.B. King, por exemplo, desde o começo. O Chuck Berry, Little Richard, todos esses caras defendiam o Elvis, porque se não fosse o Elvis, eles não existiam. Sim, o Elvis colocou a música negra, o Rignan and Blues, que eles chamam, né? Ele colocou isso na mídia, né? No público branco, né? No público branco. Aí que aconteceu, né? Os negros, né? Na música. E você sabe que é engraçado? Porque ele tinha aquela dança, né? Eu vou fazer aqui pra vocês. O Chop Chura, que é um quadradinho de oito. Um quadradinho de oito. A televisão não mostrava. Ela cortava aqui. Era muito sensura pra cima. Ela cortava porque era sexualmente, era uma coisa. Então o cara... Era um absurdo você transformar. Era um absurdo aquela dancinha do... O rebolado dele, o comportamento dele. Olha lá a perninha. Olha lá a perninha. Mas você me desculpa, o Bob Joyce é igual ao Elvis Presley. Parece muito. Puta, agora vem você também, porra. É igual. Deixa o Elvis em paz. Parece que tem vídeo. Deixa o Elvis em paz. Tem foto em vídeo lá, igual. Não, tem análise de computador. Olha lá, bicho é igual. É igual. É parecido mesmo, velho. E canta igual. Puta, agora vocês estão nervos. É o cara, esse aí? É. A voz, pô. Logo eu vou lá assistir um culto dele. Você vai lá? Porra.